Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou o professor Aquino e nesta aula do curso de resolução de exercícios de cálculo nós vamos resolver um exercício que está no livro do James Stewart, tá? Cálculo, volume 1, quinta edição, tá? O exercício é o número 2 da página 112. Esse exercício envolve você analisar os gráficos de duas funções e daí calcular alguns limites, tá bom? Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Você vai usar esse canal provavelmente durante a sua graduação e provavelmente depois da sua graduação. Eu já recebi comentários de pessoas que estão se preparando para concurso ou até que já estão se preparando ou fazendo mestrado e que ainda usam as minhas videoaulas. Então, inscreve-se aí. Se você já está inscrito, ótimo, você já faz parte da comunidade. Um outro recado é, que tal você ajudar quem lhe ajuda? Acesse www.lcmaquino.org barra ajude e faça sua doação. Qualquer valor será bem-vindo e vai ajudar a manter esse canal com videoaulas livres e gratuitas, tá bom? Você também pode acompanhar esse curso, lembrando, no www.lcmaquino.org e você acessa o site oficial do nosso canal, beleza? Vamos lá para os exercícios. Quer dizer, para o exercício, porque é um só que a gente vai resolver hoje. Vejamos então aqui esse exercício. Nós temos o enunciado aqui. Os gráficos de F e G são dados. Use-os para calcular cada limite. Caso não existe limite, explique por quê. Bom, aqui em exercício desse tipo, é muito comum as pessoas, os alunos, ficarem com dúvidas, tá? Porque a leitura de gráficos é algo que as pessoas geralmente se enrolam para fazer, tá bom? E é um tipo de habilidade que você precisa ter quando você vai estudar matemática, né? E fora que alguns alunos já falam assim, mas professor, eu não sei qual é a fórmula dessas funções. Quando ele fala assim, a fórmula quer dizer a expressão, né? Mas não precisa. Só com base nos gráficos é possível resolver cada um dos exercícios, né? Cada um dos itens do exercício para calcular os limites. Então, vamos ver como, né? Vamos lá, olha só. O primeiro item é limite quando o x vai para 2 de F de x mais G de x. Então, ele quer o limite da soma quando o x vai para 2. Aí você tem que olhar aqui no gráfico o seguinte. A posição 2 para F, né? Então, ó, aqui está 1, né? Ele está uma malha quadriculada. Ele está dando a entender que cada quadradinho desse aqui é divisão de 1 em 1. Então, aqui é 1, aqui é 2. Aí veja o seguinte, ó. Para que valor a função se aproxima, a função F, quando for pela esquerda e pela direita? Você vai ter que analisar os dois. Quando é pela esquerda, ou seja, valores menores do que 2, você segue aqui o gráfico, ó, e vê que ele se aproxima cada vez mais da onde, ó? Da posição 2, tá bom? Então, quando você se aproxima pela esquerda, você segue o gráfico e percebe que ele se aproxima cada vez mais da posição 2. Mas, professor, a tabulinha está aberta, a tabulinha está fechada aqui no 1. Não importa. Isso aí é irrelevante. Isso aqui, inclusive, é para te confundir mesmo, tá? O que importa é quando você se aproximar de x, ou o valor, aliás, né? Por 2. Aqui pela esquerda, você tem que seguir o gráfico e vai perceber que ele está indo se aproximar de 2. Fazendo pela direita, né? Você vai perceber a mesma coisa. Quando o x se aproximar de 2 pela direita, você segue o gráfico e percebe que ele está indo também se aproximando de 2. Então, nesse limite aqui, ó, vamos até colocar aqui, quando f de x, x se aproxima por 2, né? Ou, tanto pela esquerda e pela direita, ele está indo se aproximar também de 2. Mais, e agora o g de x. Bom, quando x se aproxima de 2, 2 está aqui, ó. Então, ó, 0, 1, 2. Quando se aproximar pela direita ou pela esquerda, você segue o gráfico da função e vai perceber que, não importa se você vai pela esquerda ou pela direita, se aproxima sempre o mesmo valor que aqui, cortando o eixo x. Ou seja, se ele está cortando o eixo x, o valor dele de y, que vai ser o valor da função, é 0. Então, esse aqui vai ser 2 mais 0, que é 2. Então, esse limite aqui, o resultado é 2. Vamos agora para o próximo item. Limite quando x vai para 1, dá a soma de f de x mais g de x. Então, continua sendo a soma, só que agora com x indo para 1. Quando x for para 1, perceba que agora vai ter uma diferençazinha aqui, olha só. x indo para 1, para f, então aqui está f. Então, você vai, analisa para a esquerda, ou para a esquerda, né? Desse lado aqui, que é para valores menores que 1. E para a direita, que é para valores maiores que 1. Você percebe que, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando você se aproxima aqui pelo gráfico da função, você percebe que ela se aproxima do valor 1. Então, esse limite aqui, que é o de f, quando x se aproxima de 1, está indo para 1. Só que para g, olha só o que vai acontecer. Se você caminhar aqui, se aproximando de 1 pela esquerda, né? Para valores menores do que 1, você vai lá e caminha pelo gráfico, e percebe que ele se aproxima de 2. Enquanto que, se você se aproximar de 1 pela direita, e vai caminhando lá pelo gráfico de g, e vai ver que ele se aproxima de 1. Então, os laterais são diferentes. Portanto, esse limite aqui, na verdade, se você fosse fazer o limite quando o x foi para 1 pela esquerda, dessa soma, tá? O valor disso aqui vai ser o seguinte, né? Vai ser, bom, pela esquerda, no valor 1 de f de x, vai dar 1. Só que pela esquerda, para o valor de g, vai dar quanto? Vai dar, pela esquerda aqui, está indo para 2. Então, esse aqui daria 3, está vendo? Já se você fizer o limite quando o x vai para 1 pela direita, né? Dessa soma, né? f de x mais g de x, você percebe o quê? Bom, f de x se aproximando pela direita, continua dando 1. Só que g de x se aproximando pela direita, se aproxima de 1 aqui, está vendo? Então, quando ele se aproxima pela direita, o resultado dá 1. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 1 mais 1, que é 2. Ou seja, esse limite aqui, pela esquerda e pela direita, está dando diferente. Quando um limite indo pela esquerda e pela direita, o resultado é diferente, nós já vimos em aulas passadas, que significa que esse limite não existe. Então, a resposta aqui é, não existe. Não existe, né? E como ele pede para justificar, né? Por quê? Aí, pois, aí você pode escrever. os limites laterais, os limites laterais, são diferentes, tá? Tenho que subir mais um pouquinho, isso não aparece na tela. Diferentes, tá? Então, a explicação seria essa. Não existe, pois os limites laterais são diferentes, tá bom? Vamos agora para os próximos itens desse exercício. Bom, temos aqui, então, o próximo item desse exercício. Limite quando x vai para 0. De f de x vezes g de x. Então, tem um produto aqui. Vamos lá, olha só. x se aproxima de 0 em relação a f, né? Tanto faz se você aproximar pela esquerda de 0 ou pela direita de 0, aqui no eixo x, você vai perceber que, no eixo y, que vai ser o valor da função, vai se aproximar de 0, tá? Então, quando a f se aproxima de 0 pela direita ou pela esquerda, o valor da função f se aproxima de 0 aqui para o eixo y. Então, essa parte aqui seria 0, né? Só que para o g, o que acontece? Vamos botar igual a. O g. Quando x se aproxima, né? Aqui no eixo do x. Quando x se aproxima para 0 pela direita ou pela esquerda, você segue aqui o gráfico da função e percebe que se aproxima de onde? De algum número aqui, que eu não sei exatamente quanto é. Porque se você reparar bem, não sei se está dando para perceber direitinho aí na tela, porque você bota em tela cheia, esse número 1 está aqui nessa linhazinha aqui, ó. Então, está um pouquinho acima de 1 e está, inclusive, antes de 2. Então, é algum valor aqui entre 1 e 2. Quanto exatamente? Não sei. Mas não vai importar, porque não importa se é pela direita ou pela esquerda, é sempre o mesmo valor. Digamos que esse valor seja uma constante c, por exemplo. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Você vai ter o f, o f, quando x vai para a direita ou pela esquerda, dá 0, vezes. E o g, quando x vai para a direita ou para a esquerda, no limite, dá uma certa constante, né? Dá uma constante c. Então, 0 vezes c vai dar 0, né? Não importa esse valor exatamente de c aqui. Então, isso aqui é para a pessoa ver se ela está esperta, porque, às vezes, ela fica com dúvida. Pô, mas que valor? Qual? Não importa. É algum número que eu sei que é entre 1 e 2, tá? E aí, esse número, não importa qual é ele, quando multiplicar por 0, vai dar 0. Então, esse limite aqui, que é o produto de f por g, quando x se aproxima de 0, dá 0. Beleza. Vamos para o próximo agora. Limite quando x vai para menos 1, de f de x sobre g de x. Olha só. Temos aqui uma divisão. Vamos lá. O numerador, né? Quando x vai para menos 1. Então, o menos 1 está aqui, né? Se x for para menos 1, tanto para a esquerda, né? Que é para valores menores, quanto para a direita, que é valores maiores, se você analisa aqui o formato gráfico, né? Você caminha sobre o gráfico, você vai perceber que, tanto vindo pela esquerda, quanto vindo pela direita, ele se aproxima cada vez mais de menos 1. Então, essa f de x aqui, quando x se aproxima de menos 1, se aproxima de menos 1. Só que agora analisa a g, né? Quando vai para menos 1. Quando vai para menos 1, menos 1 está aqui, tá? Então, pela direita ou pela esquerda, né? Se aproximando do x, você percebe que no y, que é seguindo aqui o gráfico da função, né? Vai se aproximar de quanto? De interceptar o eixo x, ou seja, de fazer com que o eixo y seja zero. Então, pela direita ou pela esquerda, ou pela esquerda, né? Que é para cá. Ou pela direita, que é para cá. O valor dessa g, quando no limite, está se aproximando de zero. Então, na verdade, esse limite aqui, ó, vamos até escrever aqui uma continha, ele é alguma coisa do tipo menos 1 no numerador, né? E no denominador é alguma coisa do tipo zero. Então, esse aqui, esse tipo de limite, o resultado dele é o seguinte, vai ser infinito, tá? Então, quando você tem um limite onde o numerador vai para uma constante, o denominador vai para zero, esse limite vai ter como resultado infinito, tá? Ou seja, ele cresce ilimitadamente. Só que você tem que saber o seguinte, vai ser mais infinito ou vai ser menos infinito? É isso que você tem que saber, né? Então, como é que você vai saber se é mais infinito ou menos infinito? Analisando o sinal. Então, aqui, ó, quando você fizer o limite, quando x vai para menos 1, desce f de x sobre g de x, vamos analisar pela esquerda, tá? Então, pela esquerda, né? Vamos lá. Para o valor pela esquerda, de menos 1, a nossa função, que é a função f, se aproxima de menos 1, tá? Só que ele se aproxima com valores negativos, tem que estar abaixo do eixo x. Então, é negativo. Então, eu já sei que a conta aqui dá um número que é negativo. Já o denominador vai dar quanto? Bom, quando eu me aproximar de menos 1 pela esquerda, ó, veja que a função, ela se aproxima também, lá do zero, só que também para valores menores do que zero. Ou seja, valores são negativos. Então, no final, essa fração aqui, quando você analisa pela esquerda, ele vai ter um número que é negativo dividido por outro número que é negativo. Então, fazendo um show de sinal, vai ficar mais. Eu já sabia que o resultado ia ser infinito, então o resultado aqui vai ser mais infinito, tá bom? Agora, fazendo o mesmo raciocínio, o raciocínio análogo para menos 1 se aproximando pela direita, né, vai acontecer o que? Da f de x para g de x. Bom, a gente já sabe que a nossa f de x, ela se aproxima quando vai pela direita, né, de menos 1, menos 1 pelo negativo. E o nosso g? Bom, o nosso g a gente sabe que se aproxima de zero, então, portanto, eu fico com um tipo de limite que tem o numerador indo para uma constante que não é nulo e o numerador indo para uma constante que é nulo. E o que vai acontecer com o sinal? Bom, quando ele se aproxima pela direita, aqui, ó, a nossa g, perceba que ele vai se aproximar com valores maiores do que zero, ou seja, valores que são positivos. Então, no final, você vai ter um número negativo por um número positivo, ou seja, vai dar menos o número de sinal e vai para infinito que a gente já viu que o limite do tipo onde tem uma constante que não é zero dividido por uma constante que é zero, né, esse tipo de limite quando acontece, nós vamos ter o resultado do infinito. Então, está aqui. E aí, veja, como os limites laterais são diferentes, com aquela história, a história aqui, não existe esse limite, né? Então, não existe esse limite aqui original, né? E a justificativa é a mesma do anterior, né? Porque os limites laterais são diferentes, tá? Pois, eu vou escrever de novo aqui só para repassar. Pois, os limites, limites, laterais, laterais, são diferentes, tá? É interessante esse tipo de questão aqui porque, às vezes, a gente coloca lá numa prova, coloca lá na... Ih, esqueci o N, diferentes. Mas a gente coloca numa prova que o aluno explica, ele só faz suas contas aqui e não faz mais nada, né? Então, dependendo do professor, ele pode cortar, né? Ou descontar ponto, né? E eu acho que descontaria ponto, né? Ele não escreveu aqui porque a gente não sabe escrever essas coisas aqui para a esquerda e para a direita. Mas será que ele sabe que pela direita e para a esquerda se dão diferentes a conclusão disso aqui não existe? Não tem como de saber. Não está na cabeça do aluno para adivinhar, né? Então, é importante escrever. Não existe, pois, os limites laterais são diferentes, beleza? Vamos agora para os próximos itens desse exercício. Vejamos, então, agora aqui o próximo item. Então, o limite quando estiver para 2 de x³ que multiplica f de x. Então, vamos lá. O 2, né? Então, indo para a direita, tá? Ou... Aqui é para cá, né? Que é para maiores. Ou para a de esquerda, que é para cá, que é para menores. Você percebe que a função, que a minha função f, se aproxima de quanto? Eu caminho lá pelo gráfico e vejo que eu aproximo de 2. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita de 2, você se aproxima de 2. E aqui eu tenho o termo x³, então vai ser 2³ que você se aproxima. Portanto, essa conta vai ser 2³ vezes 2 que vai dar igual a 8 vezes 2 que é 16. Então, esse limite aqui é fácil assim, 16. Próximo exercício agora. Limite quando x vai para 1 da raiz de 3 mais f de x. Vamos lá. f de x quando x vai para 1. Bom, quando x vai para 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu vou lá no gráfico, né? Vou seguindo o caminho do gráfico. e percebo que isso se aproxima de 1. Portanto, não tem determinação aqui, não tem nenhum problema aqui. Isso aqui vai ser direto a raiz de 3 mais 1 que vai dar a raiz de 4 que é 2. Então, o resultado desse limite é 2. Então, veja. Esse é o exercício onde você apenas absorveu o gráfico para poder resolver cada um dos itens. Veja que esse valor aqui é o valor da função f em x igual a 2, né? Ou seja, f de 2 dá 1. Só que esse valor a gente não usou em lugar nenhum aqui do exercício. Ele é justamente para atrapalhar você porque às vezes a pessoa se bate nesse negócio aqui quando está no limite. Então, o que você tem que observar no limite é para onde o gráfico está indo, tá? E não o valor exatamente da função naquele ponto, tá bom? Bem, com isso a gente encerra essa videoaula aqui. E então, o que você achou dessa videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma opinião? Deixe na seção de comentários. Não esqueça de deixar o seu curtir nessa videoaula e inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito. Aqui do seu lado vai aparecer ou desse lado, não sei vai aparecer uma janelinha onde você pode clicar em outras videoaulas. Vai também aparecer um botão onde você pode clicar para poder inscrever-se. E vamos aumentar e vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu quero que você comente na seção abaixo a seguinte frase Sem esforço, não há ganho. Se você for a primeira pessoa a comentar eu vou fixar esse comentário lá no topo e se você ver lá o comentário fixado você deixa o seu curtir nesse comentário, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!